Cê é lindo, hein? Que que é isso aí? Que que é isso aí? Pode parar, papai. Pode parar que tá passando vergonha. Dez anos de França, irmão, me fazendo passar vergonha toda hora, papai. Pelo amor de Deus, mano. Pera aí, pera aí que eu vou te ajudar aqui, ó. Aqui também, nós é favela, tem que deixar o bagulho da hora. Demorei tanto pra chavear a parada, você chega assim com nada. Faz de novo. Tenta mais uma vez, vai. Cadê a passada, papai? Dez anos de França, isso não é Farzia, não, papai. É Paris, moleque. Mais uma vez, aqui, ó. Vem com o pai. Ó, ó, aqui, ó. Anda aqui devagarinho, igual uma tartaruga. Acenando pra galera. E a passada aqui, ó. Entendeu, papai? Passada, passada. Cone, mexer. Que mexer o quê, papai? Vamos treinar aqui, ó. Pega a sua peita. Deixa a ziada, treino finalizado aqui em Paris. Mais uma. Cadê seus stories, papai? Cone. Tá chapando, hein? Levante o celular que eu vou te ensinar agora. Fala aí pros seus seguidores aí. Fala, papai. Fala, papai. O pai tá on. O pai tá on. Aqui em Paris. Paris. Nossa, é ruim demais, cara. Eu tô quase vestindo de você. Vamos fazer o seguinte, faz do meu mesmo. Eu vou te mencionar, te dar essa mural. Chega aí. Fala, rapaziada. Tô com o Kylian aqui, ó. Aí, papai, se liga só. Você quer ver o poder de uma palavra só? Se liga, vamos mandar aqui, ó. Fala, meu amor. O pai tá on. Olha lá. Vem com o pai, seu ferno. Quer ganhar hype? Vem com o pai, moleque. Pô, abençoa, papai. Diz isso de você, ferno. Você é muito duro, papai. Pelo amor de Deus. Pô, você sabe fazer a comemoração, papai. Pô, Ani. Que isso, moleque. Mas você... Seu negócio é bola mesmo. Você joga muito, mas... Dançar, papai. Vamos, vamos, vamos treinar. Você ganha, mãe. Pô, Ani. 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 Pô, Ani.